Eu sou... Vocês já sabem, quem me lembra? A guerra lá 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 ele fazia bullying comigo da escola Eu sou um lutador de sumô, gente Vai ver que é dor de verdade Caraca, mano, é muito forte Você vai ver quem é forte Ai, que dor de barriga Você me dá uma dor de barriga Tá forte Porque você me deu Não, 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 não Eu vou te dar um soco muito Mano Ah, do, do, do Ué Ah 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 Você vai ganhar não Remédio para tirar gordura Boomerangue 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 Do portal Boita De não Ainda Araucina Lala 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 Rede Nicolato Boomerangue Amém Lala